Falando um pouco mais de Chico Xavier, você passou mais ou menos por alto, onde ele estaria? Ele ainda tem acesso, ele ainda continua sintonizando e encaminhando a humanidade nesse plano superior? É possível que ele tenha reencarnado já na Terra ou não? Onde ele se encontra? Ele ainda interfere na nossa vida positivamente como ele fez enquanto na fisicalidade? Caríssimo, posso dizer que ele continua trabalhando para o planeta Terra. Mas dizer o local exato, não estou autorizado para dizer aqui para vocês. Mas ele é sim um dos grandes interventores neste momento do planeta Terra. E dentro deste campo de pedido de misericórdia que assim anteriormente falei, do hemisfério norte para o hemisfério sul. Então ele é um grande interventor. Não há mais necessidade deste campo encarnatório. E assim não está dentro da programação imediata, ao menos dentro do meu conhecimento. Assim, ele está como um grande trabalhador deste planeta, mas não ainda dentro deste campo de necessidade de reencarnar. Porque ele já quebrou o ciclo reencarnatório. Pois ele veio somente por uma escolha e não por uma necessidade. Maravilhosa essa explicação, não é, querido Guru? Maravilhosa essa explicação, não é, querido.